Blast, o herói número 1, luta contra uma entidade chamada Deus e o que inicialmente parecia ser uma luta solitária se mostra algo maior com diversos outros aliados envolvidos em uma batalha que pode envolver o próprio tempo, galáxias e quem sabe um multiverso quem são esses heróis? O que Blast está fazendo contra God? quer saber mais desses segredos? então se liga que eu vou falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem dessa vez voltando ao mundo The One Punch Man, esse capítulo não tem como não comentar o que exatamente aconteceu aqui como Blast apareceu do nada, todo machucado, quem são aqueles heróis misteriosos, o que God vem planejando assiste até o fim, está bem legal esse vídeo, se você é novo no canal aproveita aí para se inscrever se inscrever então, quer manga lático, olha os passarinhos, estou até animado com esse capítulo dispara o likezão aí igual os passarinhos e bora lá falar de One Punch Man 156 então vamos lá, o capítulo começa com a luta que estava ocorrendo entre Flash Flash, Garou e o esperma platinado eu não consigo falar esse nome sem não rir se tem uma coisa que em One Punch Man se destaca das outras séries são as cenas de luta, sempre dinâmicas e belas que fazem você voltar algumas vezes para rever todos os movimentos Flash Flash ficou claramente impressionado com o fato de conhecer 4 pessoas de uma vez em um dia que poderiam superar a sua velocidade e o esperma platinado foi capaz de derrotar o nosso herói classe S com um único chute e o deixar inconsciente grande destaque para Manaco indo ao socorro de Flash Flash mas também as duras palavras profridas aqui sobre os heróis que em momentos críticos sempre tentam manter o seu orgulho como se colocassem isto na frente do que um herói realmente deve fazer que é salvar os mais fracos mas para ser bem sincero eu creio que Flash Flash levou bem a sério aqui não importa o que o platinado diga o cara foi realmente para salvar os fracos e ele não fez nenhuma pretensão de fazer isso por orgulho ele luta porque ele pode e ninguém mais podia antes igualar a sua velocidade ele estava à altura desse desafio mas a luta agora está ficando fora de controle para praticamente todos os heróis com escalas nunca antes presenciadas por eles tem mais a ver com a surpresa do que orgulho bom mas com o Flash Flash fora de cena o esperma aplatinado colocou todo o seu foco em Garou apesar dos seus esforços o Platinum acabou sendo derrotado pelo nosso caçador de heróis em apenas 13 microsegundos em mais cenas épicas de luta foi aí que as coisas ficaram interessantes pois Blast surge oferecendo a Tatsumaki alguma ajuda que ele poderia emprestar os seus poderes caso ela aceitasse e assim devastar todos os monstros Tatsumaki questionou Blast e foi quando acabou sendo revelado que na verdade era God Deus que havia tomado a forma de Blast e desceu ao campo de batalha tentando enganar Tatsumaki e com isso criar um vínculo ao qual a entidade poderia controlar a Esper mais poderosa do mundo dos heróis aqui tenho que ser sincero que o Blast com o rosto de Deus pareceu saído de uma creepypasta e por um momento eu realmente pensei que o herói não existia e sempre foi uma enganação do próprio God já Tatsumaki felizmente ela se lembrou do momento em que Blast lhe disse que quando chegasse a hora ela não deveria esperar que alguém a salvasse então ela acaba percebendo que ali em sua frente havia um impostor Deus desaparece quando ela descobre e então o verdadeiro Blast surge logo na sequência porque ele detectou a presença da entidade God o Deus no mural e a entidade que deu poderes ao Imperador mendigo se tivesse conseguido realmente corromper Tatsumaki ela provavelmente se tornaria bastante temível para os heróis mal posso esperar para Saitama descartar a oferta de God com alguma razão idiota como pedir cupons de desconto mas bem um portal se abre e foi quando Blast entrou em cena suspirando de alívio ao ver que ela rejeitou a oferta de Deus Blast entrega Tatsumaki a King e pediu que ela cuidasse da garota Blast também acabou revelando que mal conseguia manter God à distância sugerindo que ele poderia ser o mais poderoso de todo o universo uma coisa legal é que eu nunca imaginei que precisava ver Blast e King trocando diálogos até esse momento e foi incrível estou realmente comprometido com a ideia de que o poder do King é 100% sorte eu realmente acredito que é o seu super poder a fortuna no infortúnio ele é constantemente atacado por monstros e sempre sobrevive com o seu motor King sem nenhum arranhão além disso a sua classificação de herói é o número 7 que curiosamente é o número da sorte mas por fim temos mais revelações que mudam tudo Blast diz que God se agarrou a ele e se aproveitou que devido ao cubo ele acabou caindo em uma fenda temporal e então ele tinha que voltar para ajudar os seus companheiros em batalha King ficou confuso e pergunta sobre o que Blast estava se referindo então abre um portal atrás dele muitas faces anônimas são vistas o que sugere que seus campos de batalhas se espalham por várias dimensões pela galáxia ou mesmo várias galáxias quem sabe até mesmo pelo tempo e espaço visto os poderes de Blast que criam basicamente buracos negros e ele caiu uma fenda temporal vamos lá notem que nessas cenas Blast surge com sangue na sua testa e mesmo suado ele estava com Saitama, Flash e Flash e Manako apenas alguns momentos atrás sem qualquer arranhão antes dele se teletransportar com os nossos heróis para a superfície e eu acredito que o tempo flui de maneira diferente onde o Blast está lutando e quem sabe quanto tempo ele está lá lutando desde que largou o Saitama e companhia aqui na superfície um dia, uma semana, um mês, anos quem sabe até mais ele aparecer novamente aqui para onde Tatsumaki está e no mundo real apenas alguns minutos se passando reforça bem isso agora falando dos outros heróis que lutam junto de Blast isso é incrível galera não existe na webcomic e o mangá traz algo super novo um grupo de super heróis companheiros de Blast um grupo inteiro de pessoas com ele caçando esses cubos e lutando contra a entidade deus definitivamente eles são mais fortes que a classe S se eles estão lutando contra entidades cósmicas é impossível não dizer isso eu amo a nova construção aqui de galáxias, dimensões, fendas temporais isso levanta também a questão sobre Boros que realmente pesquisou todo o universo em busca de um inimigo poderoso e só localizou isso na terra o que pode nos colocar aqui em realmente um nível quem sabe de multiverso onde estavam esses personagens ultra poderosos quando Boros estava conquistando todo o universo em outra dimensão muito possivelmente lutando contra a God isso também traz o pensamento que a única razão pela qual Boros conquistou o universo foi porque todos os mais fortes do universo desapareceram para lutar com Blast em um local completamente diferente tentando parar God inclusive mais um ponto o fato de vermos Blast ferido responde a nossa pergunta que sem dúvidas Saitama é mais poderoso sempre imaginávamos que o Blast fosse como Saitama com poderes parecidos mas agora que vemos que o Blast pode ser danificado fica claro que ele tem limites inclusive sabemos que Blast não pode derrotar God sozinho Blast parece estar lutando em alguma guerra interdimensional que está em níveis de poderes divinos ele também disse que estava fornecendo apoio ajudando seus aliados o que significa que ele pode nem mesmo ser o lutador mais forte daquele grupo seleto nessa guerra e alguns dos seus aliados podem ser insanamente mais fortes creio que com tudo isso os autores estão insinuando algo que traga ameaça a toda a vida no universo e não somente a terra a luta contra God é a batalha real a luta que Saitama tanto sonha para fechar temos mais dois vilões surgindo a sintopeia eremita sábia e um monstro do oceano maligno avatares tanto da terra quanto da água que facilmente devem estar aí nos níveis de calamidade acima de dragão mais uma vez reforçando que os humanos devem ser erradicados da terra por se rebelarem contra Deus eu realmente creio que a monstrificação do mundo ocorra justamente pela presença dessa entidade felizmente temos um monstro maior agora chamado Garou que não vai permitir que nenhum outro monstro roube a sua posição capítulo incrível cheio de informações talvez sem dúvidas a melhor de todas é Saitama lembrando o nome de Blast não apenas uma vez mas duas vezes apesar que o Blast também ajuda porque ele tem o nome escrito no seu uniforme mas é um fato para lá de curioso e é isso meus amigos eu acho que o Unpunchment está indo realmente para um caminho muito interessante largou um pouquinho aquela coisa de debochar bastante dos Shones e vem trazendo muitas informações para quem gosta de escalonamento de poderes temos aí um novo grupo que certamente devem estar pelo menos no nível dos rank S mas por lutarem junto de Blast contra God eu acredito que são bem mais poderosos e podem acabar sucedendo e não à toa vemos que vários classe S estão sendo derrotados aqui por ameaças de dragão ou acima de dragão então precisamos de heróis um pouquinho mais poderosos o que você achou dessa introdução? eu achei fantástico quem sabe temos aí um multiverso também no mundo de Unpunchment quem sabe Mobino faz parte desse multiverso e está lutando junto do Blast seria bem legal né é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa um likezão até a próxima valeu por assistirem fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto